Se você se vai, pode levar meu coração É sem você, que fazer dessa paixão Se você se vai, eu vou sempre te lembrar Se fico aqui, é só pra te lembrar Se você se vai, essa dor vai me tomar Um dia a mais, você vai ter que voltar As lágrimas vêm me enrolar Como rios para o mar Sem saber como parar E eu estou imaginando esse final Pois me dá medo de pensar Esse dia vai chegar, se você se vai Se você se vai, nada mais vai ter valor Eu só sei que Nunca vou ter outra igual Se você se vai, essa dor vai me tomar Um dia a mais, você vai ter que voltar As lágrimas vêm me enrolar Como rios para o mar Sem saber como parar E eu estou imaginando esse final Pois me dá medo de pensar Esse dia vai chegar, se você se vai Se você se vai, você se vai Você se vai, você se vai As lágrimas vêm me enrolar Como rios para o mar Como rios para o mar Sem saber como parar E eu estou imaginando esse final E eu estou imaginando esse final Se você se vai, se vai Se você se vai, você se vai E aí, obrigado, obrigado Boa noite para todo o Brasil Os quatro anos do mundo Começando o programa de show Pela TV CDK Brasil